Se você gostou desse assunto, já deixa seu like no vídeo e compartilha esse conteúdo com seus amigos. Aproveite para deixar seu comentário e sugestões para eu saber que esse conteúdo ajudou você. Olá, aqui é a Marci da Enfermagem Florence. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o funcionamento do coração. O coração é um órgão do sistema cardiovascular. Ele se localiza na caixa torácica, entre os pulmões. Sua função é bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o corpo. Veja a seguir o passo a passo do seu funcionamento. O sangue venoso chega ao corpo pela veia cava inferior e superior, em direção ao átrio direito. A válvula tricúspide se abre, levando esse sangue ao ventrículo direito. Ele passa pela válvula pulmonar, depois pela artéria pulmonar e chega ao pulmão, aonde se inicia a troca gasosa. Após o sangue ser oxigenado, ele retorna pela veia pulmonar e chega ao átrio esquerdo. Passa pela válvula bicúspide e chega ao ventrículo esquerdo. O sangue passa pela artéria aorta e se irriga para todo o corpo. Para que você possa estudar mais esse conteúdo, baixe as imagens. Esse foi o vídeo de hoje. O que você achou? Me conta aqui nos comentários. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho